Mário e Matias, eles que dentro de alguns instantes estarão dando um show todo especial para Monte Alto. Começamos falando com o Milionário, uma nova vida junto com o Matias agora, o Milionário. Graças a Deus nós estamos com a nova dupla e é difícil a gente separar uma dupla assim de 21 anos e fazer uma outra e acertar na mosca. Nós graças a Deus com a ajuda de todos os amigos, todos os programadores e rádio, televisão, nós graças a Deus com essa força que estão dando para a gente, nós acertamos graças a Deus. Matias, pouco tempo que teve a junção da dupla e já se encontra no sucesso. Eu não entendi bem, agora não se sente certo. Pouco tempo em que vocês se uniram e já encontram no sucesso novamente. A gente se uniu em novembro, novembro do ano passado. E eu acho que eu tive uma pontaria melhor que o Collor de Melo, que eu tinha uma bala só e acertei na testa da onça. Então isso é uma coisa muito interessante para a gente. Graças a Deus o disco é sucesso. E eu agradeço a todos aqueles que diretamente ou indiretamente nos ajudam. Muito obrigado a vocês. Vamos falar um pouquinho mais com o milionário. Milionário, segunda-feira à noite, detolou. Está decolando. É, vamos dizer assim que seja um sucesso. Que atingir um sucesso hoje é difícil. Pelo seguinte, tem vários amigos da gente, várias duplas em evidências. A gente que vem pintando aí, que fez um começo. Mas nós, graças a Deus, agradecemos os ouvintes que estão pedindo e aceitando o novo trabalho da gente. Essa música despontou bastante. Graças a Deus é que está puxando o disco na segunda-feira à noite. Só mais um instantinho, Matias. A música sertaneira acho que chegou no ápice. Você crê que continua ainda a fazer sucesso do jeito que está fazendo na atualidade? Sim, claro que sim. A música sertaneira, enquanto ela estiver, enquanto existir um romântico no mundo, a música sertaneira vai imperar. Porque a música romântica, a gente fala aquilo que realmente vai direto ao encontro de cada sentimento das pessoas. Não podemos deixar americanizar a nossa música sertaneira. Vamos procurar fazer ela mais para o nosso lado, mais para o nosso sertão. E fazendo isso, sem dúvida nenhuma, ela vai continuar para sempre. Voltando um pouquinho mais para encerrar agora com o Milionário. Milionário, o segundo disco já está sendo preparado? É, a gente está preparando o repertório, né? Para fazer uma coisa assim, bem concretizada. Eu acho que a gente tem que... É, tem quase um ano, né? Para a gente escolher. Mas nós vamos escolhendo, fazendo a escolha. É, porque o repertório hoje é muito difícil. Música boa hoje está muito escasso. Mas nós procurando com a ajuda dos amigos, a gente consegue. Com essa humildade vocês vão chegar longe. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Música boa hoje está muito escasso. Música boa hoje está muito escasso. Música boa hoje está muito escasso. Eu não posso fazer tudo para Deus Eu quero sempre ser um antigo e peço uma alegria Eu quero sempre ser um antigo e peço uma alegria A estrela ainda brilha a noite e noite Vamos viver o presente e esse é o homem A estrela ainda brilha a noite e noite Vamos viver o passado dos caminhos A poder morrer a volta e a cada vez E a luz 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 E a sucessidade de novo, a Deus mais azuis Bom, eu não se abrijei de ver Eu não sei mais tão do que ver Não vou passar tu Para não ser valente E não se abrijei de ver Yo não se abrijei até aqui Obrigado 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 Foi pensado em você E estremei a primeira poesia Chorei com alegria Com medo de ser feliz Foi pensado em você E aprendi a proibir E tentá-lo de baixo Deu baixo Foi muito feliz Foi pensado em você E eu venho a ser feliz E assim descobri meu segredo De amor que eu não sei Foi pensado em você E contarei o sorriso mais frio E eu venho a ser feliz Foi pensado em você Foi pensado em você E contarei o sorriso mais frio E contarei o sorriso mais frio E passarei a proibir Foi pensado em você Passa e volta até a noite Onde eu vou te ver Com a dor de saudade de você Passa e volta até a noite Passa e volta até a noite Pega o primeiro avião Se a noite me espera Se a noite me espera Daquela faquera Você não vai falar Se soltar que já era Na segunda carreira Eu vou cantar pra você E contarei o sorriso mais frio 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 Você não vai falar Você não vai falar Se soltar que já era Na segunda semana A noite me não se vê Se a noite me espera Daquela faquera Você não vai falar Se soltar que já era Na segunda carreira Eu vou cantar pra você Se a noite me espera Daquela faquera Você não vai falar Se soltar que já era Fazendo uma leira Eu vou cantar pra você Se a noite me espera Daquela faquera Você não vai falar Se soltar que já era Fazendo uma leira E contarei o sorriso mais frio Ei!